Olha o brindado tentando subir, olha o brindado tentando subir Avança filha da puta, mata o vento arrombado O brindado tentando subir, olha o brindado tentando subir lá Se desce é lá, fica cagado, é arrombado Os clientes clã e mochila nas costas Pinot na Blaze XJ que corta, te fio na garopada Aplica barca a Blaze que chora, clã que dá risada Onde no que te acerta, nas meiras de longe, rajada Onde plantou, vê se não se esconde, tô de acacrubado Toma rajada de pente alongado, vai tomando a cara Esses caras me tiram da lógica, toma soco na cara, seu loco Eu tô de pente alongado, pego só a mina, ainda passo voado Na pista tu toma rajada, lá em casa ela toma leitada Ela gosta da minha socada, de bota e de lado é sua puta da brava Esses caras me tiram da lógica, toma soco na cara, seu loco Eu tô de pente alongado, pego só a mina, ainda passo voado Na pista tu toma rajada, lá em casa ela toma leitada Ela gosta da minha socada, de bota e de lado é sua puta da brava Eu loco a malhada no forte, pula no bloco vai, entra no rock Eu de marra aí tu se forte, puta o cara ficou sem bigote Eu loco a malhada no forte, pula no bloco vai, entra no rock Eu loco a malhada no forte, pula no bloco vai, entra no rock Eu loco a malhada no forte, pula no bloco vai, entra no rock Eu de marra aí tu se forte, puta o cara ficou sem bigote Caralho!